Olá, você está conectado ao Notícias e Realities BR. Antes de começarmos esse vídeo, pedimos que se inscreva em nosso canal, em seguida ative o sininho das notificações e por fim, deixe seu like. Fez isso? Então vamos para a notícia! O ator e cantor, Calil Tarra, de 26 anos, que ficou conhecido por participar do extinto programa Talentos Brilhantes, comandado por Moacir Franco no SBT, foi morto pelo melhor amigo na zona norte de São Paulo, de acordo com informações da Ken. Segundo a reportagem, o assassinato ocorreu no dia 30 de maio e ganhou destaque após a entrevista da mãe de Calil, Cláudia, ao balanço geral da Rede Record. O crime foi premeditado, pois a vítima e um amigo tinham combinado o encontro. Uma das linhas de investigação da polícia é a de que Calil sabia que algo poderia comprometer o assassino. Segundo a polícia, Calil foi esfaqueado pelo amigo dentro do próprio carro. Em seguida, seu corpo foi colocado dentro do porta-malas do veículo. Com o término do combustível, o acusado foi até a delegacia, onde confessou o crime e indicou onde havia deixado o carro. O caso foi registrado como homicídio simples.